Ei, você aí que está passando fome no mundo de Jowitzer falando Meu Deus, agora eu estou precisando de uma comida em combate e não tenho porra nenhuma E agora o que eu farei na minha vida para conseguir comida? Vou gastar todo o meu dinheiro suado, conseguido em contratos, matando monstros e arriscando minha vida? Não exatamente, você basta vir a esta localidade Aqui nesta localidade do jogo, deixa eu carregar Esta localidade aqui, um pouco acima de Novegrade, bem aqui neste ponto onde está o meu personagem E aqui você encontrará belíssimas vaquinhas que estão pastando amigavelmente sem querer incomodar ninguém Você equipe o seu igni, vá perto delas e faça um churrasquinho Toma vaca vagabunda e você vai matando as vaquinhas aos pouquinhos aqui Mata uma vaca, mata outra vaca Este local aqui você pode farmar quantas vezes quiser Vocês vão ver já já, matando mais esta vaca aqui E após matar estes animaizinhos indefesos, você coleta o seu drop Que normalmente é leite de vaca e carne de crua também Esta vaca não dropou nada, que vaca miserável Bom, estas aqui pelos que eu estou vendo, 3 carnes cruas E a outra que morreu ali Dropou carne crua e couro de vaca Você vai pegar bastante e basta você dar aquela dormidinha, aquela meditada rapidão aqui Você pode me dar uma hora só, mas eu vou meditar tudo porque está ficando de noite já É bom a gente já... as vacas renascem É bom a gente já colocar de manhã E aparecem outros animais mais cedo, olha só Apareceu cabras agora e você mete fogo em todo mundo Vai matando quantas vezes precisar para encher o seu bucho de comida E você comer até ficar, até vomitar meu amigo Você vai poder comer muito, muita coisa aqui e vai farmar bastante Bom, vamos matar mais uma vaquinha Aí, matamos a cabra, matamos isso Carne crua, matamos a cabrinha, carne crua E fique farmando aqui Ad Eterno até você pegar o que você deseja, meus amigos Bom, este é o vídeo aqui, é só uma dica rápida mesmo Para você aí que está passando aquela fome do The Witch Que é meio complicado gastar dinheiro com comida, beleza? Bom, para você ver que funciona, eu vou dormir uma hora só E as vacas já vão reaparecer Deixa eu dormir uma horinha Ah, já apareceu as cabras tudo de novo As vacas apareceu tudo E é isso aí galera, muito obrigado por terem assistido esse vídeo Até agora, uma boa aventura para vocês E até o próximo vídeo de dicas Tchau Essa aqui eu vou matar na espada Ih, desgraça Toma também